Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para o nosso vídeo de quarta-feira, nosso vlog, e hoje eu vou responder perguntas que vocês me fizeram via Instagram, Facebook, Orkut, etc, não, tudo lá. Então é isso, vou começar dizendo para vocês se inscreverem no canal, ok? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para a gente ficar inteirado junto aí nesse engajamento legal. Então vamos lá, a primeira pergunta feita no YouTube pelo José Ronaldo Souza, qual foi a sua motivação? Quem te motivou? O que mais chamou a sua atenção na bateria ou então de ser um músico? Cara, eu comecei a tocar com 5 anos de idade, né? Tocar. As panelas da minha avó, enfim, batucando, né? Ouvindo músicas regionais aqui do Rio Grande do Sul, até o ponto que meu pai e minha mãe falaram, pô, o guri tem um ritmo aí. Aí compraram uma bateria de brinquedo, eu lembro que eu quebrei ela na primeira semana e depois na segunda compraram uma outra, aquelas bem simplesinhas de plástico, eu queria dois bumbos com, sei lá, 6, 7 anos de idade. E eu tive uma bateria de brinquedo com dois bumbos, eu gostava mesmo. Depois disso eu comecei a ver shows que a minha mãe fazia, alguns festivais, alguma coisa assim. E então eu decidi, eu acho que inconscientemente eu decidi que eu queria fazer isso na minha vida. Eu fui pra noite tocar com 11, 12 anos e com 11 eu tive minha primeira banda, acho que com 12 ou 13 anos eu toquei meu primeiro carnaval. De partir daí eu comecei a tocar e ganhar grana com isso, viver disso. As primeiras influências que eu tive foram os caras da minha cidade, que tocavam banda nativista, gaúcha e tal. Tive o professor, o Marcelo Enfreitas, que é uma grande inspiração. Sandro Cartier, o gringo, batera de um grupo aqui da Santa Maria. Claudio Miro, que é o cara da banda Charmes, que me ensinou a tocar samba, me falava que o ritmo mais difícil era o samba. E pra mim até hoje é um ritmo bem complexo. Eu tive esses primeiros contatos aí pelos 11, 12 anos, saca? E desde então eu nunca mais parei. Aí, próxima. Próxima pergunta, Druns, Druns Isaac, Isaac Druns deve ser isso, né? Pelo Instagram, qual a maior dificuldade tocando longe da família e ter que viajar pra casa? Cara, você na sua pergunta, você já meio que respondeu. A parte mais difícil é ficar longe da minha família, das minhas duas filhas, da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã. Mas, cara, é o preço que a gente resolve pagar, né? A gente escolhe pagar. Eu sei que é pelo futuro delas, pelo meu futuro, pela minha carreira. Então é algo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. Mas a gente tem alguns precinhos aí a pagar, né? E hoje eu já consigo administrar melhor, assim, a minha cabeça em relação a isso. Mas tem momentos que são difíceis. Muito tempo em ônibus, muito tempo em avião, muito tempo longe de casa. Se você não tiver o controle da sua mente, você pira. Mas eu, a cada momento que eu sento na bateria e vou tocar, eu acabo esquecendo tudo, assim. É uma terapia, é o que eu amo realmente tocar. Então, nesse momento a gente esquece os problemas. Todos, sabe? Mas é difícil, mas é prazeroso, cara. É isso que eu posso te falar. Ah, eu não tocaria por nada hoje. Tiago Batera. Cara, fala mais pra gente aí sobre VS. VS com clique, VS de palco, público. Cara, tocar com VS é aquele lance. Você tem que estar com o clique dentro da sua cabeça. Você tem que tocar o mais dentro do clique possível. Porque o VS tá tudo editado. Tá tudo no grid, saca? Então, tipo, se você tocar atrás ou pra frente dele, você bota todo mundo no mato. É como se você tocasse fora da banda inteira. Então, o ritmo vai ficar truncado. O groove não vai soar legal. Então, você tem que ter esse clique dentro de você muito bem estudado. Mais tarde eu vou passar aqui no canal, em algum lugar, dicas de como internalizar esse clique, saca? Mas é uma responsa muito grande. O Batera não pode errar, né? Então, a gente tem essa cobrança aí quando tá tocando com VS, com clique. Sem o clique, sem VS também, porque você é o coração da banda. Então, você não pode ficar acelerando e atrasando o tempo inteiro, saca? Você tem que ter uma boa noção de metrônomo de andamento, saca? Próxima pergunta. John Guimarães. Quais são os trabalhos que você fez que jamais vai esquecer? Cara, todos os trabalhos, eu lembro de todos. O 95% deles. Todos têm um gostinho especial, todos têm uma lembrança. Algo que marcou, saca? Então, tipo, eu lembro claramente e tenho a sensação de ter sido ontem o DVD João Bosminis, que foi um DVD muito grande. O DVD do Henrique Diego, do Fred Liel, do Eric Monteiro. Gravação com Maria Cecília Rodolfo, as coisas que a gente gravou pro Zezé. Então, eu tenho tudo na minha memória, assim, bem fresco, sabe? E todos foram grandes, cara, pra mim. Desde o trampo menor que eu gravei até o maior, todos tiveram algo especial na minha cabeça, saca? Alguma coisa que marcou, algum sentimento bacana, assim. Porque a gente evolui em todos, né, cara? A gente tem que aproveitar todos os momentos da nossa arte, da nossa música. Então, todos eles me marcaram, sim. Saco? Então, eu tenho na memória muito bem estruturado isso, assim, definido o quanto foi bom. Então, lógico, tem trampo que a gente passa alguns perrengues e tal, mas na hora que toca, velho, a gente esquece tudo, assim. Então, tudo acaba se tornando muito bom. Vamos lá. Clayton Rodrigues pergunta, como divulgar o freelance de bateria? O que fazer pra ser conhecido e ser contratado? Cara, antes de tudo, tenha um bom play. Seja um músico muito bom. Estude pra isso, saca? Tenha uma técnica boa, tenha um feeling bom, tenha um bom gosto pra tocar, sacou? Porque se você não tem isso, você não tem nada, saca? Eu acho que antes de networking, antes de dinheiro, antes de trabalho, antes de coisa, você tem que ser um músico excelente. Você tem que ter isso muito bem definido na sua cabeça e na sua tocada, saca? Outro ponto, tenha um kit excelente pra tocar. Não precisa ser o melhor do mundo, nem o mais caro, mas algo que você consiga expressar a sua arte, saca? Você precisa ter um bom som do seu instrumento. De prato, de tambor, de caixa, de pele, de tudo. Esse é um segundo ponto bem legal. Terceiro ponto que eu creio que seja legal, networking. Tenha contatos, saca? Vá atrás de contatos, seja o cara legal. Tenha algo a oferecer pras pessoas além da sua música, sabe? Gera um conteúdo, cara. Gera um conteúdo na internet, uma rede social bacana, estruturada. Porque assim você começa a levar o seu nome pra frente, saca? Se você não tem esses pontos definidos, ninguém vai te chamar, saca? O QI, em qualquer meio, que é o que indica, funciona muito. Então você tem que ser o cara lembrado no meio da galera, saca? Tem que ser o cara que resolve, o cara que é um bom músico, enfim. Esses pontos todos que eu falei. Tenha isso muito bem resolvido na sua cabeça, saca? Kit, é um bom músico, networking legal, conteúdo bacana, gera conteúdo, cara. Isso é muito importante. Akila Bamaro, gostaria de saber como costuma se virar antes de gravar um trabalho. Escreve tudo? Sou fã. Obrigado, Akila. Obrigado por curtir meu trampo. Cara, eu geralmente escrevo tudo antes. Eu não tenho uma memória muito boa. São muitos trabalhos, né? Então eu acabo escrevendo tudo. Antes de gravação eu tento falar com o produtor, ver se ele me passa a pré. Ou se ele não passar a pré, pra eu poder escrever em casa, eu tento chegar no estúdio antes e dar uma conversada e pedir pra que ele me mostre a partitura pra eu entender. Então eu tenho que ter essa noção de cifra, de partitura, de batera também. Então quando ele me passa, eu já vejo, troco uma ideia com ele e resolvo na hora. Quando é show, cara, você precisa tirar o repertório antes. Então procura escrever esse show ou fazer um mapeamento desse show, dessas músicas, entendeu? Geralmente eu faço tudo antes pra não dar zebra na hora de tocar. Porque a memória, às vezes, pode falhar, cara. Pode dar um branco. Dando um branco no meio do show, ou na gravação, você tem ali. É só ler. Sacou? Espero que tenha respondido. Clementino Lucas. Pergunta legal dele aqui. Polêmicas. Polêmicas. Não, não é polêmica não. Clementino Lucas. Por que tu não frita como antes? Cara, fritar. Né? Fritar. Eu não frito antes, eu não toco aquele monte de nota porque eu não preciso. Hoje em dia. Na verdade, eu acho que eu nunca precisei. Os vídeos que eu postava antigamente, eu tinha um produtor que pedia pra eu tocar muita nota. Então eu colocava muita nota. Os produtores que eu venho trabalhando, eles gostam que toque mais musical possível. Então eu toco o que é pra música. Eu toco o que funciona pra música. Eu não tenho que mostrar que eu sou um bom baterista. Que eu sei tocar mil notas por segundo. Eu não sei ficar fazendo isso no meio do show. Exercitando no meio do show. Fazendo exercícios que eu tinha que fazer em casa. É diferente no workshop. Que quando eu chego pra tocar, eu tenho que tocar muita nota. Porque tem um público ali que quer ver o baterista. No palco, o público quer ver o artista. Quer ouvir o que tá no CD, o que foi gravado. Saca? Então eu tenho que tocar pra música, cara. Então, tipo, eu não tenho... Como meus vídeos da internet são drum cam, eu... É o que eu toco no show. Saca? E no show eu tenho tocado pouca nota, porque eu tô acompanhando artistas. Eu não tenho feito muito workshop, então eu não tenho colocado muita nota não. Em vídeos, né? Então, no... Provavelmente, até o fim desse mês, eu vou colocar algum vídeo com muita nota. Espero que vocês gostem, e quem gostava da explicação de antes. Beleza? Sempre lembrando, a música em primeiro lugar, gente. A música sempre em primeiro lugar. Não é o seu ego em primeiro lugar como baterista. Primeiro a música. Próxima pergunta, e a última desse vídeo, Patrick Leon, grande batera de BH. Vamos lá. Como tocar muito bem no clique? Dê dicas de verdade pra quem quer gravar e quer tocar muito preciso igual a você. Obrigado, Patrick. É o seguinte, tenha o clique dentro de você. Saca? Tenta ser um clique, tenta ser um metrônomo, tenta ser um cara cravado, um cara com um bom time. Como que você vai fazer isso? Eu estudei algumas coisas pra tocar o mais clicado possível. Eu tive um produtor que sempre me cobrou bastante, e eu acabei estudando isso. Primeira coisa, um exercício bom. Toca tudo que você toca a 40 BPM. Toca muito lento, tudo. e grava. Grava. E vê depois, ouve depois. Saca? Grava vídeo ou áudio. Pra ver o que você está atrasando, o que você está adiantando. Se o bumbo está tocando pra trás ou pra frente, a caixa, o hi-hat. E tenta ver se o groove está soando bem no andamento mais lento possível. Você começa a internalizar o clique. Saca? Tudo muito lento é muito difícil. Então você tendo esse estudo, fica mais fácil quando você for tocar mais rápido. Outra dica boa. Programa um clique, um andamento, lento, sei lá, 60 BPM, 50, 60. Quatro compassos, você toca com clique. Um, você toca o groove sem clique. E volta mais quatro com clique. No próximo, você vai tocar quatro com clique. E dois, sem clique. depois volta os quatro. Três sem clique. Volta os quatro com clique. Quatro compassos sem clique. E vai tocando, tentando contar o clique na sua cabeça e voltar no mesmo andamento. Sacou? Você pode fazer isso com viradas também. O mesmo processo, a mesma célula de metrônomo, só que nos compassos que ele vai sair, você faz uma virada ou faz um improviso, alguma coisa. Sempre lento. Depois você pode ir progredindo no andamento pra ficar mais fácil. Mas sempre lento. Ok? Nessas duas dicas, você consegue internalizar muito bem o clique. Saca? E isso é uma constância. Quanto mais você for gravando, mais você for estudando isso, mais o seu clique vai ficar preciso. O seu relógio interno, que eu chamo, né? Bom, espero que eu tenha respondido. Bom, galera, por hoje é só. Foram perguntas legais, eu selecionei algumas, que eu achei bem bacana. e nas próximas semanas, próximo mês, eu vou postar mais vídeos sobre esse. Então, continue mandando suas perguntas, suas dúvidas, que sempre vai ter um desses aqui por mês, no mínimo, respondendo as perguntas de vocês. Não se esqueçam, de novo, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, é importante, curtir o vídeo no gostei, e ativar o sininho das notificações. É importante pra mim, é importante pra vocês, porque a gente vai ter esse engajamento junto, e vai ser mais fácil pra gente ter esse contato direto, ok? Espero que tenham gostado, até a próxima, e fica ligado na semana que vem. Valeu, tchau!